Olá, tudo bem? Se você está assistindo a essa aula, você tomou uma decisão muito legal, uma decisão muito importante na sua vida profissional. Isso por quê? Porque essa aula marca a introdução, a inauguração do curso de gestão financeira e empresarial. Um curso que eu vou trazer para você há vários conceitos, não só conceitos de não só teoria, mas muita prática. De que? De análise financeira, tomada de decisão, fluxo de caixa, ou seja, vários conhecimentos que vão compor o teu currículo para que você se torne um profissional, para que você se torne uma profissional dentro da gestão financeira. Claro, sempre gosto de dizer, finanças é prática. Quanto mais eu pratico, mais eu aprendo, quanto mais eu pratico, mais eu vou desenvolver. Então, o que eu sempre gosto de dizer? Se você não está atuando ainda na gestão financeira, se você não está atuando ainda na área financeira, eu, durante o curso, durante as aulas, vou deixar diversos materiais para que você possa fazer o download e utilizar. Então, o que eu sempre digo? Você vai fazer o download do material, tá? Se você já quiser fazer o download, já pode fazer o download agora dos materiais, com vários materiais extras disponíveis aqui dentro do curso, você já pode fazer o download de todos eles, para que você possa estar utilizando. E esses materiais você vai utilizar durante as aulas. Então, o que você vai fazer? Finalizou, você vai apagar todas as fórmulas, tudo que a gente já colocou na prática ali, e vai tentar fazer sozinho, tentar fazer sozinho. Se não conseguir, você vai voltar aqui nas aulas, vai assistir a aula novamente e vai tentar. Vai fazer isso duas, três, quatro, cinco vezes até você conseguir fazer de fato tudo sozinho, fazer de fato tudo sozinho, porque assim você vai conseguir tirar o máximo do jeito dentro desse curso aqui e, de fato, aprender quais são, porque não só teoria, não só prática, mas aprender de fato a fazer sozinho, a tomar de fato a decisão a partir de uma boa análise financeira, tá bom? Então, para a gente poder iniciar, eu sempre gosto de falar que quando a gente fala de análise financeira, nós estamos falando aí da possibilidade de tomar da decisão, nós estamos falando de gestão financeira empresarial, eu sempre gosto de trazer uma introdução do porquê, de fato, nós vamos pensar em fazer lixo, tá? Por que nós vamos pensar em análise financeira, nós vamos pensar em tomada de decisão? Então, para começar, eu quero trazer para você um exemplo, né? O que que dentro de uma análise, dentro de um mercado que você já conhece, você deve exatamente conhecer essa empresa, reconhecer a Magalu, uma grande empresa varejista no Brasil, com diversas lojas espalhadas, praticamente todas as cidades do Brasil vão ter a modidade da Magalu, e se não tem uma loja física, de fato, você consegue aí acessar o site da Magalu, né? Então, é uma loja muito grande, tem a sua, realmente, desenvolvida no mercado brasileiro. Então, quando a gente olha para essa outra loja varejista aqui, esse outro concorrente, esse outro player do mercado, quando nós falamos de um desses dois, quem que é o melhor? E aí eu pergunto, quem é o melhor? Quem apresenta melhores resultados? Quem que vai apresentar esses melhores resultados aqui? Por que isso? Por que essas perguntas? Porque quando a gente fala de análise financeira e tomar decisão, o grande passo da gestão financeira empresarial, é sempre decidir entre um produto A ou B. Decisões, é decidir entre o caminho A ou decidir entre o caminho B. Sempre vai ser isso. E durante as aulas, eu quero trazer muito essa visão de empresas já tradicionais do mercado, empresas já existentes, para que a gente consiga estabelecer muito bem o conceito por trás delas, e a partir dessa análise de mercado, a partir dessa análise, por exemplo, de ações, tem até um ponto muito importante que nós olhamos dentro do mercado de ações, quando a gente analisa essas duas empresas aqui, é olhar para o preço de ação. Por exemplo, se eu dissesse para você o seguinte, a Magalu, ela tem aqui um preço por ação de R$3,37. Esse é o preço de ação da Magalu. Já quando a gente analisa, por exemplo, a Americanas, ela tem um preço de R$1,17. Então, R$1,17 contra R$3,37. Em que é melhor? Quem vale mais? Aí você pode bater direto e dizer, poxa, Magalu, disparado, vale mais. Por quê? Está mais caro. Então, se está mais caro, quer dizer que o mercado está querendo pagar mais, né? Porque dentro da análise de mercado, nós temos aquela velha questão, oferta versus demanda, tá? Quando eu estou falando de oferta versus demanda, eu estou dizendo que, quando eu vou partir para essa análise financeira, eu preciso analisar de que lado que eu estou. É um ponto muito crucial. Eu estou do lado da oferta, eu sou quem oferta. Então, por exemplo, com a Magalu, estou ofertando isso aqui, ó. Então, para mim, é muito interessante eu ter isso aqui, uma ação mais cara. E agora, será que as pessoas estão procurando por essa ação ou as pessoas estão procurando pela ação da Americanas? Por quê? Não é só preço, né? Não é só preço. Às vezes, preços mais baratos podem ser melhores. Tudo vai depender da análise financeira que nós iremos realizar sobre essas empresas. Tem vários fatores, vários indicadores que nós temos que analisar para entender se faz sentido uma ou outra. Não é somente analisar preço. Às vezes, eu posso analisar o preço e o mais barato pode estar sendo pior. Ou o mais barato pode estar dando resultado melhor, tá? E isso a gente vai aprender a fazer junto. Eu vou te ensinar durante as aulas, durante as próximas aulas desse curso, como que você faz essa análise de uma empresa aberta a outra. Para que a gente possa, no final, você poder fazer aí todas as suas análises, fazer de fato aí toda a análise que você precisa dentro do teu curso. Então, a análise financeira é o processo de examinar informações financeiras de uma empresa com o objetivo de avaliar a sua saúde financeira, o seu desempenho passado e o seu desempenho presente e tomar decisões estratégicas informadas, tá? Então, quando cair na prova, porque tem que ter uma avaliação desse curso aqui, para você mostrar que você realmente compreendeu, então você vai dizer lá, poxa, a análise financeira é esse processo. Então, é um conjunto de tarefas, não é algo isolado, né? Que vai, de fato, aí, o objetivo dela, verificar a saúde financeira de uma empresa. Para que, assim, possa ser tomada essas decisões estratégicas com informações. Então, eu vou pegar informações, trazer aqui para um diretor de uma empresa, um CEO, alguém que vai tomar a decisão ali. Então, a análise financeira, ela envolve a interpretação e o estudo das demonstrações financeiras, bem como a análise de outros dados e indicadores financeiros relevantes, tá? Muito importantes aí, para a gente poder estar, de fato, tendo uma boa interpretação dos dados, beleza? Então, por que é importante eu ter essa gestão financeira? Por que é importante eu fazer a análise financeira? Por que é importante eu focar e interpretar esses dados? Primeiro, porque eu tenho dois viéses aqui, tá? O primeiro viés que eu vou trazer para você é o viés de você como um gestor. Então, você como gestor ou você como uma gestora, tá? Ou uma gestora. Você gestor ou você gestora financeira, você vai utilizar esses indicadores, isso que eu vou trazer para você no decorrer dessas aulas, das demonstrações no decorrer das aulas, para que você possa tomar e avaliar a saúde financeira da sua empresa. E eu também vou trazer a visão de você como investidor ou você como investidora, tá? Como investidora. Que também vai trazer uma boa visão para que você possa analisar a sala de finanças dessas empresas e tomar melhores decisões. Então, show de bola. Outra coisa que a gente vai fazer, tanto como gestor como investidor, é a tomada de decisões informadas. Ou seja, eu não vou tomar decisões a sério, eu não vou tomar decisões sem saber o que eu estou fazendo. Eu vou tomar decisões avaliadas, informações coletadas, validadas e confiáveis. Além também de que eu vou conseguir ter um monitoramento do desempenho financeiro. Como gestor, como gestora, muito importante eu verificar se de fato a minha empresa está trazendo os resultados a que se propõe. E também como investidor, eu preciso analisar se os meus investimentos, as empresas que eu escolhi investir, estão trazendo de fato ali o desempenho financeiro esperado, que está fazendo sentido para a minha lucratividade, para o meu investimento. Por fim, eu também consigo avaliar e identificar problemas e também identificar oportunidades. Vou até apagar aqui, porque eu estou por cima, tá? Então, eu também vou avaliar se vai ter problemas que podem surgir dentro da minha gestão, dentro da minha operação, como empresa, como empresário, como gestor, ou oportunidade de investimento, que eu posso estar aproveitando. Por exemplo, se eu chego para você e digo, olha, sobrou 100 mil reais no teu caixa da tua empresa hoje. E o que você faz com isso? É uma oportunidade. Mas para onde? Que tipo de oportunidade? Então, também a gente vai entender a partir dessa análise financeira, dessas análises e demonstrações, como que a gente vai tomar essa decisão, tá? Então, a gente vai falar aqui, e aí isso já pega para você, tem empresas como Vale, tem empresas como Obev, tem empresas como Itaú, eu sempre pergunto, quem é a melhor? Como que eu defino quem é a melhor? Analisando, de fato, as partes financeiras, analisando as demonstrações e os indicadores, para que eu consiga ter bons resultados. Terminado? Bom, vou ficando por aqui. Eu espero ver você numa outra aula, Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Fique comigo. E por enquanto, vamos e vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!